Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Quero falar com vocês de um assunto que viralizou na rede vizinha, no meu... Ontem Eu não sei se vocês estão sabendo de uma influenciadora de 12 anos E ela tá casada, tá viajando em Ludmel, com um rapaz de 20 anos 12, criança, adolescente, né? Acabou de deixar de ser criança pra se tornar adolescente E um homem de 20 anos Isso, inclusive, tá ficado no código penal, como crime Aqui a gente pode falar, né? Lá na outra rede não pode E o maior absurdo é, tá lá, no perfil dela, administrado pela responsável, a mãe dela A mãe Então eu não sei se isso é fake, se isso é real, se é só pra monetizar Se é só pra monetizar, já é um horror Porque ela está inspirando outras pessoas, porque o papel dela é influenciar Adolescentes de 12 anos, eles devem estar na escola Provavelmente essa menina não está, né? Pra viajar um dia de semana, assim, com o marido Porque uma criança, uma menina de 12 anos não casa no cartório Então deve ter casado, assim, juntado e falar que casou, né? Enfim Eu quero saber A mãe e o pai, com certeza, estão monetizando em cima dessa criança Mas eu quero saber Aonde está o Ministério Público do Estado dela Eu quero saber Aonde está o Conselho Tutelar do Estado dela Por quê? Quando você entra nos comentários, gente Além disso ser um horror Além disso ser um fato criminoso Quando você entra nos comentários, tem várias crianças e adolescentes lá Achando isso bonito Querendo se inspirar Querendo saber como que viaja sem autorização dos pais Pra outro estado E vários pedófilos Comentando também Você, papai e mamãe, que tem filho, criança e adolescente Cuidado com quem eles seguem nas redes sociais Porque a gente já teve essa idade A gente sabe o quão influenciável a gente era Inclusive, nós, seres humanos Somos influenciados o tempo inteiro Pelo meio Pelo que a gente vê Pelas pessoas que a gente convive Então você imagina Uma pessoa Uma pessoinha Que ainda não tem Não é formada 100%, né? Cuidado, gente Porque, assim, nos comentários Dos vídeos dessa menininha Dessa adolescente Tem crianças concordando com o que ela faz E também querem Ser uma influenciadora De sucesso Milionária Que não estuda Que viaja Que tem um namorado Que dorme com ele Que faz o que quer Que filma Porque acha isso bonito Porque ela tá vendo ali a menina fazendo E como ela faz pra ter essa vida Isso é muito perigoso Bom dia, meu povo Você já ajudou o Rio Grande do Sul hoje? Não? Ah, não tem roupa Não tem o dinheiro Já compartilhou a história de alguém Ou a publicação de alguém Pra dar visibilidade pra essa causa? Bora? Não custa não Só enviar Vamos ajudar Vamos conseguir A gente vai conseguir Recuperar o quanto antes O Rio Grande do Sul Eu creio Tô me arrumando Que eu vou gravar Daqui a pouco o programa do Lucas Selfie Que a gente vai Falar tudo o que tá acontecendo lá no Sul, né? Incentivar as doações E eu quero falar pra vocês Que eu não uso pente, tá? Não uso escova Ultimamente eu comecei nessa brisa Eu passo só O pente Faço esse movimento aqui, ó Com o meu fluido Da GBR E daqui a pouco eu mostro pra vocês Como fica Porque fica muito bonito Parece até que eu fiz babylice Mas não É natural Mulheres e crianças Estão sendo estupradas Nos abrigos no Rio Grande do Sul Sim Os casos de abusos sexuais Aumentam a cada dia Diante disso O Survivor E o Me Too Brasil Se juntaram E criaram o primeiro Vou deixar aqui O link do Instagram do Lucas Selfie Que eu acabei de participar Tá no YouTube Lá eu falei um pouco mais Do que tá acontecendo no Sul Com as mulheres e com as crianças Os relatos que eu recebia Nessa noite De pessoas que estão lá De voluntários que estão lá Na linha de frente E também canais pra doação É o que fazer Entre esses programas Que tá bem informativo Viemos almoçar, né vó? Águinha de coco pra começar Suquinho detox É uma delícia Tudo aqui é uma delícia, gente A gente veio numa dureira hoje, ó E é já a terceira vez que eu trago a minha vó aqui Que ela adorou o restaurante E é uma delícia E é uma delícia E é uma delícia Obrigado.